Música 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 Deu che52 Me heon deu che52 Me heon, me hebo Deu che52 Amém. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Opanasungag���so naonghil. Opanasungほど na limhir de Condition. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 você diz em aí, uma fazenda que não é uma espécieira no makingnsa. E nesse caso a família era não�를 expressar muito é a vida friaова antes. No momento, animado foiなんです – Elas foram星 marcadas no marco. Não saibam aалась no marco. E aí for o primeiro nylon tentado pela fire kinds. Vá shows a luz fria com leidad. É isso aí, ó. Obrigado. 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 All the kids. Those who are here. You are celebrating. How you guys are going to celebrate. OK. And. And why do we need to celebrate? Como é que nós precisamos celebrar? Como é que nós precisamos celebrar? Ok. Sweet December. Nidang lái a Sweet December. Ongelou, David. Ita é kana. Sweet pen para o chão, pai pân. After Christ. Mitei moa na teñрач. Nang lái kei moa na teñgr Yoga. Moa na piahang ei na. E moa namikita leu rai tang nang hona. Ei teñrián mái teñan mápi ka. Hélka mai i túndi leing. Ei teñan mápi ka ang hea pii kooli na. Amar nun tנang na. Nang lái kei ong hôn khadig ngá. Agora, we have a lot of young people here. You might think that your friends can be trusted. Your friends can be faithful. Do you believe it? Because your students need to know that your friends need to know that their friends need to know that their friends need to know. The brothers are out there. We are going to see that those families need to know that they are not. They are not a person in their lives. They are not a person in their lives. Então, como vocês estão planejando? Within our family, within our friends, how we guys are planejando? In this news, we will not hear the news tonight. In Taiwan, we will not see any more. They will not see any more. They will not see any more. But we will not see any more. As we see in this situation, O que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Amém. 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 Por isso, eu quero agradecer a vocês. Mãe, oitagã-ngai, succe-se-un-mã Pio-ba-si, Christmas-mã A-chito, Christmas-mã Lá, pese-me-panã-nã-nino In Christmas-mã A-chito, 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 Christmas-mã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Eu vou deixar para o outro lado, eu vou deixar o outro lado, ok? Então eu vou deixar o outro lado, ok? Eu vou deixar aqui pra fazer um tempo, certo? Seja você não gostou de fazer um tempo, você não vai deixar de fazer? Você não vai deixar de fazer? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok Ok. 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 Ok, good job. Ok. 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Dê-vão. Ok. One or two? Um... One more, não? One? Um... Não, não. Um... Obrigado. Estou aqui. Estou aqui? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Ok. Estou aqui. Vamos, é o jogo social. Vamos lá. O que é isso? Amém. 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 Um... Amém. 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 É que não se esqueça. Não se esqueça. O que é o que é o que é? Então, quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. convolvendo a deficiar os outros. Como nos seguirá死, foi o que você quer ir no dia? O que você quer ir no dia? Aika a gente tentou pela nossa teoria, a desculpa se sentar no dia exatamente. Aí você não vai se apertar, mas não vai embora. A desculpa ir no dia numa vez na realidade. Quando você tiver ruim de ir no dia. Você quer ir e ver ipostar o dia, é o que você quer ir no dia. Você já quer ir no dia, eu não estou indo ao dia esse dia. O que é o que é o que é o que é o que é? A gente só sabe que eles não vão gostar de elas. Eles não conseguem falar muito sobre isso. Porque eles não estão acabando de fazer essa vontade. Eles estão falando que eles não estão dizendo de Deus. Nós não conseguem nos desigirar de Deus. Ele não vai enviar os outros presos de Deus. Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amém. Se você tem um cara que me alface. Para disso, porém. Não está lá. Portanto, já está lá. Portanto, a gente está em 18 anos. Portanto, você vê que era então, O que você viu? A gente não viu a cidade de Janeiro. Não está também há um cara de hoje. Para que você só tem uma cidade de Janeiro. Olha, eu tenho um cara de hoje, mas eu tenho um cara de hoje. Eu vou te contar com a minha mãe. Eu vou te contar com a minha mãe. Oh, mãe! Não estou com a minha mãe. Não estou com a minha mãe. Está muito bom. Eu não estou com muito. Eu tenho que ficar com muito. Eu não estou com muito. Eu não estou com muito. Obrigado. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.